A gente vê que mais uma vez nós chegamos às eleições sem a reforma política. A reforma política se torna cada vez mais uma questão absolutamente inadiável para o nosso partido, que tem a missão de realmente mudar, transformar socialmente. A gente sabe que o financiamento público de campanha é a única possibilidade que a gente tem, realmente, de a gente ter uma garantia de que a gente não vai ficar mais refém de empreiteiras e desse dinheiro que vem para as campanhas e que muitas vezes chega de forma transversal e criando situações embaraçosas para todos nós. Particularmente para nós que temos esse compromisso com a transparência e com a ética na política. A gente está vendo aqui, mais uma vez, o debate das eleições se dá entre o PT e o PSDB e, mais uma vez, nós estamos sendo acusados aqui justamente de não honrar esse compromisso ético. E praticamente sem nenhuma possibilidade de a gente estar reagindo, vamos dizer, à altura, porque é uma conjunção de forças aí que não leva em conta, por exemplo, que no caso específico aí da Petrobras, a delação premiada, em primeiro lugar, não podia estar sendo divulgada nesse momento. Em segundo lugar, é que não dá tempo de você fazer uma verificação realmente, vamos dizer, fiel para saber se essas denúncias são verdadeiras. Então, isso realmente confunde quem já está com o seu voto já encaminhado e num momento em que as pessoas têm que estar muito claras com relação àquilo que vão fazer. Eu acho que esse, nesse momento, é o papel da militância do Partido dos Trabalhadores. É esclarecer à população de que esse processo não é um processo normal, que não é a primeira vez que isso acontece e que nós temos que estar muito atentos e não nos deixar confundir justamente por esse tipo de injunção aí, de acusações que são levianas e que certamente não correspondem à realidade.